Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana Souza, sou coach de corpo e alma, especialista em florais de bar. Eu escrevo no site hojamesinto.com Fique à vontade para fuçar todo o material que eu preparo lá para vocês com muito amor e com muito carinho. Bom, vocês viram o tema, né? Vamos falar hoje sobre vida profissional, sobre missão de vida, sobre todas aquelas preocupações que a gente sente, todas aquelas dúvidas, todas aquelas frustrações, né? Quantas e quantas vezes a gente olha para a vida profissional do outro, olha para as nossas crenças familiares, olha para as pessoas que estão mais próximas e que estão lá esperando alguma coisa da gente, e aí aquilo que já era uma frustração interna fica ainda maior. Eu tenho trabalhado com muitos e muitos clientes queridos, né? Que têm vivenciado experiências complicadas, medos, inseguranças. Então eu estou aqui para te falar que eu já passei por isso, que muitas e muitas pessoas ao meu redor estão passando nesse momento, e que você não é o único, e você não está sozinho, e sim tem solução, e tem um final feliz para você. Só que não é um final feliz, na verdade, é um trajeto feliz, é um caminho feliz, é uma vida feliz, a partir de onde você está nesse exato momento. Sim, não se preocupa, você não vai precisar, sei lá, esperar cinco anos, ou esperar o seu projeto, está perfeito para que você sinta a grande satisfação, a felicidade, o alívio. Já dá para a gente começar a partir de agora. Isso é bom, né? Então vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Eu queria, na verdade, fazer um cuco sobre isso. Quem não me conhece, né? Quem está aqui no canal pela primeira vez, o cuco, é um encontro online que a gente faz todas as semanas, a gente faz toda segunda-feira, um encontro online que a gente troca informações, tem a explanação e tem as perguntinhas e respostas. É o nosso encontro querido e daria, né, para a gente trocar muitas informações sobre isso. Eu acho que vai sair um cuco daqui, né? Querendo ou não, a gente vai, eu vou acabar recebendo muitos e muitos, muitas mensagens de vocês e com certeza pode ser que a gente transforme aí esse vídeo num cuco. Se vocês quiserem, obviamente, né, avisem para mim, me escrevam por e-mail, coloquem aqui nos comentáriozinhos, porque assim a gente estende esse tema, né? Às vezes eu peguei, né, fiz um apanhado aqui geral, estou até com a minha colinha do lado, porque claro que esse vai ser um vídeo longo, mas assim, pode ser que tudo isso que eu organizei, de acordo com as dúvidas que foram vindo, né, até hoje para mim e de acordo com a minha própria história, pode ser que ainda falte um montão de coisa. Então se ficou faltando, se as suas dúvidas são outras, se as suas angústias são outras, escreve para mim, por favor, que assim a gente dá continuidade no papo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar de vida profissional. O que que é a nossa vida profissional? Simplesmente, ela é o que toma a maior parte do nosso tempo hoje em dia, né? Até pouco tempo atrás, normalmente eram os homens que trabalhavam e as mulheres nem tanto. Hoje, por conta da economia, né, todo mundo tem que sair de casa para compartilhar aí, para contribuir no ganha-pão. Mas não só isso. Hoje, a vida profissional, ela não é mais a fonte do nosso ganha-pão. Claro, ela é fonte do nosso ganha-pão, mas ela é muito mais do que isso, né? A gente está numa geração onde praticamente tudo é possível. Isso deveria ter deixado a nossa vida um pouco mais fácil, né? Mas não. Então, se a gente parar para prestar atenção, não é à toa que esse vídeo, né, está saindo, não é à toa que tantos e tantos coaches profissionais existem hoje, né, que ajudam a gente a engajar aí, a trabalhar um pouco melhor a nossa vida profissional. Então, assim, o fato da gente ter infinitas possibilidades não significa que a coisa ficou mais fácil. maluco isso, né? Poxa, hoje praticamente tudo é possível. Por que que então a minha realidade profissional está muito mais difícil do que, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás? Porque, meus queridos, a gente ainda não aprendeu, na verdade, não é não aprendeu, a gente não sentiu, a gente ainda não internalizou a questão que nós somos co-criadores e que, sim, a gente pode criar o impossível. Só que, enquanto isso não estiver, de fato, bem claro dentro do nosso coração, é muito contraditório um mundo que mostra para a gente que a gente pode fazer qualquer coisa, uma geração profissional onde, graças às tecnologias e graças a essa possibilidade da gente se conectar com o mundo todo, né, através da internet, das redes sociais, por um lado a gente pode tudo, mas, por outro lado, a gente ainda carrega as crenças limitantes de uma vida profissional antiga, né, que já passou, que já não serve mais para a gente. Todas essas crenças emocionais, todas essas crenças limitantes, elas atrapalham a nossa visão, a nossa percepção de que, sim, a nossa geração de hoje possibilita essas infinitas possibilidades. Mas é a mesma coisa de entregar, sei lá, um maquinário cheio de detalhes para uma pessoa que não sabe mexer naquele maquinário. É a mesma coisa que dá um computador maravilhoso de última geração para um senhorzinho de 90 anos que nunca nem ligou um computador. Então, a gente está num mundo de infinitas possibilidades, que sempre foi, mas a geração de hoje, ela está vivendo, ela está experienciando essas infinitas possibilidades, só que dentro da gente, a gente não sabe direito ainda o que fazer com essa informação. E o pior, a gente não acredita necessariamente nesse impossível, nessas infinitas possibilidades. Então, meus queridos e minhas queridas, a primeira coisa que eu queria esclarecer antes da gente trabalhar cada um dos tópicos que eu até coloquei no Facebook para vocês, é que a gente precisa entender o que está acontecendo. Até pouquíssimo tempo atrás, essas infinitas possibilidades, a gente não acessava ainda essas infinitas possibilidades. Hoje, a gente está aqui, né, no autoconhecimento, nesse mundo onde a gente está tão unido, né, através do mundo físico, material, espiritual, energético. Hoje, a maioria das pessoas conseguem, né, conectar todos esses mundos, entender que tudo isso funciona junto, mas ao mesmo tempo que, em teoria, a gente até entende essas questões, a gente tem muito medo. E aí? Isso funciona bonito na teoria, mas e na prática, Adriana? Como é que a gente faz isso? E os meus diplomas? E o meu ganha-pão? Semana que vem eu tenho que pagar as contas, tenho que colocar comida na mesa, pagar a escola do meu filho? E aí? Como é que eu faço essas infinitas possibilidades serem reais no mundo prático? O que eu faço? Primeira coisa é abrir um pouquinho o coração, abrir um pouquinho a sua mente para a possibilidade, para tentar viver o que pode acontecer no mundo real. E sim, pode acontecer. Como eu já falei para vocês em outros, né, vários vídeos, quando eu criei o Hoje Eu Me Sinto, eu nunca imaginei que ele ia estar do jeito que ele está hoje. E eu sei que ainda tem muitas e muitas outras coisas que vão acontecer, que eu nem tenho acesso ainda, né? Nem na minha imaginação eu não consigo ainda acessar. Mas quando eu imaginei o Hoje Eu Me Sinto, aliás, quando eu estava estudando para ser terapeuta, nunca imaginei que eu fosse ser terapeuta de verdade. Eu era professora. Eu fui professora por mais de 10 anos. Era professora de informática. Também caí de paraquedas na informática. Eu fiz pedagogia. E aí, logo, eu comecei a dar aula um mês depois que eu entrei na faculdade. Eu comecei, na verdade, a trabalhar como recreacionista. Eu ficava com as crianças no momento da lição de casa deles. Depois eu peguei uma turminha de Jardim 2. E aí, depois, eu fui substituir uma professora de informática. Fiquei apaixonada pelo mundo da informática pedagógica. E trabalhei durante mais de 10 anos com informática pedagógica. E amava. Era a coisa que eu mais amava na vida. Entrei na terapia floral, né? Fui paciente da terapia floral. Me apaixonei, graças a todas as curas que eu consegui no meu tratamento. E depois de muito tempo, na verdade, eu fiz o curso de terapeuta floral. Me formei, só que eu ajudava, assim, meus amigos ou trabalhava, assim, de vez em quando, de final de semana com uma pessoa aqui ou outra ali. Mas nunca foi o meu desejo ser terapeuta enquanto eu era professora. De repente, eu imigrei para o Canadá. E aí, eu tentei a minha vida de educadora aqui. Fiz todo o passo a passo. Fiz a adaptação do meu diploma. Fiz um monte de coisa. Só que quando eu entrei em sala de aula aqui, na verdade, não foi bem sala de aula. Eu fui mais recreacionista também aqui nos meus começos, né? Nos meus inícios aqui do Canadá. E eu detestei. Eu fiquei extremamente frustrada. Eu fiquei desesperada. Porque é como se eu tivesse construído um sonho durante uma vida inteira. Vivi um sonho durante uma vida inteira. Porque nos 10 anos que eu atuei como educadora, eu era extremamente feliz. E aí, eu resolvo mudar de país. E quando eu mudo de país, né? Quem migrou, quem já fez uma grande mudança, né? De território na vida, sabe que a gente reencarna. A gente vira uma outra pessoa. A gente tem que aprender tudo como uma criancinha. A gente precisa aprender a falar outro idioma. Aprende as novas culturas, a nova comida, a nova religião, quando é o caso, né? Dependendo do país que a gente vai. E aí? E aí, eu me vi numa profissão que eu amava, que eu amava na minha outra encarnação no Brasil. No Canadá, era a coisa que mais me deixava infeliz na vida. E eu já contei pra vocês, né? Em outros vídeos. Eu cansei de ir trabalhar chorando, de voltar chorando do trabalho. De desespero. Era um choro de uma frustração tão grande, mas tão grande, que era um desespero. Porque eu precisava trabalhar. Eu precisava ter dinheiro pra pagar as contas. E eu não suporto trabalhar com uma coisa que eu detesto. Algumas pessoas levam numa boa, mas eu sei que a família hoje eu me sinto que pediu por esse vídeo. Não! Vocês são como eu. Que precisa ter pelo menos uma afinidade, pelo menos algum propósito que linke com a nossa felicidade na vida profissional, com um propósito um pouco maior. Não pra gente virar, nossa, né? Vou transformar o planeta. Não é isso. Mas é se sentir satisfeito, né? Naquilo que a gente tá fazendo. E nem de perto eu tava sentindo isso com a educação aqui no Canadá. Então, no primeiro momento eu entrei em desespero, no segundo momento eu continuei em desespero, e no terceiro momento eu fiquei completamente desesperada. Quando eu saí da... Quando eu desisti de trabalhar com educação, quando eu percebi que realmente não era esse o caminho, eu passei, gente, por vários e vários e vários e vários cenários ruins também. Eu trabalhei em fábrica, eu trabalhei em... Nossa, cheguei a ir trabalhar em restaurantes, em coisas assim. O que mais que eu fiz? Mercado. E aí era assim, eu trabalhava um dia, dois dias. Por que eu não tô lembrando, gente? Porque assim, eu pegava qualquer trabalho, trabalhava dois dias e voltava. Eu não queria mais e já procurava uma outra coisa. Até que eu consegui um trabalho numa ONG como terapeuta. Foi graças a uma brasileira que era coach maravilhosa, me ajudou muito aqui. E aí eu fui contratada por uma ONG como terapeuta. Então eu dava aula de autoestima, confiança e todas essas questões, adaptação para mulheres imigrantes. E eu dava aula, que era um pouquinho de exercer o meu lado educadora, e também fazia atendimentos individuais para mulheres que sofriam abusos dentro de casa. Enfim, várias questões complexas e foi uma experiência maravilhosa. Só que depois desse um ano que eu trabalhei nessa ONG, acabou o meu contrato, ele não foi renovado. E aí eu fiquei de novo perdida, desesperada, procurando um monte de emprego em outras ONGs e não conseguia de jeito nenhum. E o que acontece, né, gente? A gente acha que, meu Deus, nada tá dando certo. Então eu sou vítima do universo, né? Nada vai dar certo pra mim porque eu tô tentando, tentando, tentando e nada funciona. Foi isso que eu pensei naquela época. Eu pensava, meu Deus. Enfim, eu me encontrei na minha vida profissional aqui no Canadá. Eu não quero mais educação. Mas eu me encontrei como terapeuta. Mas em nenhum momento naquela época eu parei pra pensar que eu poderia ser autônoma. Mas nunca, gente. Nunca na minha vida eu pensei que eu poderia ser autônoma. Eu não gosto dessas coisas de contabilidade. Tenho preguiça de aprender sobre a administração de empresa e como que abre uma empresa ainda mais num outro país, né? Que fala um outro idioma. E eu tava com preguiça disso tudo. Na verdade, nem tinha passado pela minha cabeça. Eu fiquei meses procurando emprego em outras ONGs e todas essas tentativas e entrevistas frustradas. E de novo, né? Cadê o dinheiro pra pagar conta no mês seguinte? O desespero começou a tomar conta de mim novamente. E aí eu já não sabia mais o que fazer. E quando chegou num limite, mas num limite, assim, da minha vida em todos os aspectos da minha vida, que tava tudo dando errado por conta da minha frustração e das necessidades que nascem, né? A partir da gente não ter um emprego e não ter um salário, eu voltei pra sala de aula. Voltei pra uma garderie. Aqui a gente chama de garderie, mas é creche no Brasil. Então, eu lembro que eu fiz isso por desespero e eu olhava pra aquelas criancinhas que eu tava lá cuidando, mas não era justo com elas e não era justo comigo. Porque eu tava realmente muito infeliz. E vocês podem parar pra pensar, nossa, Adriana, mas o que de tão ruim tem em trabalhar com crianças, né? Não sei, gente. Não sei porque eu amava fazer isso no Brasil, mas aqui eu sinto que foi meio que um puxão de orelha do universo tentando me mostrar o que me fazia feliz, o que me fazia triste. E aí as coisas foram acontecendo e eu fui lendo sobre o mundo online, fui atendendo alguns brasileiros aqui, eu atendia por Skype alguns brasileiros, mas assim, era um trabalho paralelo, não era o suficiente pra pagar as minhas contas ainda naquela época. Enfim, gente, eu fui tentando de tudo, de tudo, de tudo, até que veio a ideia de criar o Hoje Eu Me Sinto. e eu tentei fazer o Hoje Eu Me Sinto, não deu certo, tentei de novo, não deu certo de novo. Foi muito tempo de estudo, sobretudo sobre empreendedorismo, estudo sobre ser terapeuta online, como juntar toda a minha experiência como pedagoga, como terapeuta, como cuidar das pessoas online, que é diferente de cuidar ao vivo e a cores. Então, gente, foi um longo, longo, longo período de adaptação num outro país, de adaptação na vida profissional e de tudo. Então, nem tava nos planos do vídeo contar de novo toda a minha história pra vocês, mas eu acho que se faz necessário pra que vocês entendam que essa pessoa, essa Adriana que tá aqui conversando com vocês, não é uma pessoa que um dia acordou em São Paulo e pensou vou me mudar para o Canadá, e aí tudo deu certo, tudo foram flores. Não, não foi assim mesmo. Então, além de todos os perrengues de uma imigração, tiveram todos os perrengues de uma vida profissional que precisou ressurgir, aliás, praticamente nascer do zero. E hoje eu sou muito, muito feliz e muito grata pela vida profissional que eu tenho, muito grata por vocês que fazem parte da minha vida profissional, mas eu preciso deixar claro que não foi do dia pra noite. Muitas pessoas conseguem fazer do dia pra noite, mas a maioria não. São vários momentos dentro de um único processo. Então, é o momento de você abrir a sua cabeça pra outras possibilidades, porque a gente fica muito tempo dando murro em ponta de faca, né, até perceber que aquilo não tá dando certo. Depois o medo, depois a insegurança, e não saber o que que é. Gente, eu pensei até em ser cabeleireira, um monte de coisa que não tem nada a ver comigo. Até eu pensar, poxa, mas você já tem uma profissão, que tal você já usar esse conhecimento que você possui? Então, eu precisei passar por várias e várias e várias fases dentro de um mesmo processo pra chegar onde eu cheguei. Tem pessoas que têm essa percepção um pouco mais rápida, eu sou mais lentinha, mas deu certo. Então, meus queridos, é pra dizer pra você que por mais difícil que pareça, e mesmo que você não faça a menor ideia de por onde começar, você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de viver uma vida profissional plena, só que o mais importante, se eu puder te dar um conselho de tudo isso que é mais importante, é abrir a mente. Aquilo que você acha que você não tem o menor jeito, aquilo que você acha que você nunca vai dar conta de fazer, sim, você vai se surpreender com a sua força. É só abrir a mente, a mente e o coração. Acredite que sim, é possível. Mesmo que você não enxergue além da colina, mesmo que você não enxergue ainda lá no alto da montanha, é subindo um degrauzinho depois do outro, um degrauzinho depois do outro, que a gente vai poder estar mais alto, e aí sim enxergar aquilo que a gente não estava enxergando antes. Então, se a gente não abre a mente, se a gente não se abre pra essas infinitas possibilidades, elas não podem atuar na nossa existência. Percebe? Então, vamos lá. Separei alguns tópicos aqui pra vocês, depois de ter contado toda essa história mexicana. Vamos lá, então. Primeira questão que a maioria das pessoas trazem pra mim, que já passou pela minha cabeça várias vezes, mas não necessariamente com relação à minha capacidade como terapeuta, porque eu sempre, mesmo antes de ser terapeuta, eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas, de ver as pessoas mais felizes, passarem por mim e ficarem ainda mais felizes depois. Isso sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Então, eu nunca duvidei da minha capacidade como terapeuta, mas eu duvidava da minha capacidade em todos os outros aspectos, como uma empreendedora, como alguém que dá conta de um negócio online, como conseguir ter um salário que você vá conseguir pagar as contas no fim do mês, e sim, isso é possível. Como que eu faço pra pagar os meus impostos sendo autônoma, como que eu faço isso num país que não é o meu país de origem, enfim. Essas eram as minhas preocupações. eu achava que eu não podia começar enquanto eu não dominasse todas, enquanto eu não fosse experte em tudo isso. E eu vejo, gente, que essa é a dificuldade da maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que eu trabalho. Elas falam, Adriana, mas eu não posso, né? Como que eu vou cuidar de pessoas se eu tenho problemas emocionais? Como que eu vou ser uma experte em nutrição se eu não sei absolutamente todas as respostas da vida nutricional? Como que eu vou ser um coach se eu tô com medo de atender a outra pessoa e não poder ajudar essa outra pessoa como ela necessita? É, sei lá, como que eu vou ser jogador de futebol se um dia eu chutei a bola e caí no chão? Então, assim, meus queridos, ninguém é perfeito, né? Nós somos perfeitos em essência. Mas aqui na vida humana, sabe por que não dá pra gente ser perfeito? Porque nós somos únicos. E a perfeição aos olhos de cada um de nós, ela é única. Então, às vezes, pra mim, o que é perfeito, pra você é a coisa mais ridícula da face da Terra. Então, por que a gente nunca vai atingir essa impecabilidade? Porque a gente nunca vai entrar num senso comum se somos diferentes, não é verdade? Então, assim, pensa com carinho nisso. Você não precisa ser experte pra começar. O expertise se dá com a prática. E mesmo que você tenha 200 anos de experiência. Eu lembro que a primeira diretora da escola, da primeira escola que eu trabalhei, ela ficava o tempo todo, e ela era Jesus Cristo, olha cada coisa que a gente passa nessa vida, né? Ela era uma pessoa muito, muito, muito difícil. E ela ficava falando, ela humilhava os professores na frente das crianças, dos pais. Era horrível, gente. Mas, enfim. Ela falava o tempo todo, mas eu tenho 50 anos de pedagogia, porque eu sou a melhor pedagoga do mundo. O fato de você ter 50 anos de experiência não faz de você uma pessoa perfeita, né? Muito menos um profissional que, ok, é experte, você tem uma grande experiência, mas isso não faz você de uma pessoa impecável e perfeita. A minha querida amiga Gisela Valim, ela fala muito isso, né? O terapeuta, ou qualquer outro profissional, ele cura, ele cuida, e ele faz um bom trabalho a partir da amorosidade. É claro que conhecimentos técnicos são necessários em todas as profissões, mas o mais importante, se você quer servir o outro, né? Dr. Barra fala muito isso. Para você ser um bom terapeuta, basta você querer servir. É só isso que você precisa. Então, é mais ou menos isso. O que a gente precisa é ter vontade, é ter amorosidade, o conhecimento técnico, as experiências, a segurança, né? A autoconfiança. Isso, gente, isso vem com o tempo. Você pode ler todos os livros que existem na sua área. Você vai ter um vasto conhecimento. Isso é maravilhoso. Claro que isso não é ruim, mas será que é tudo o que você precisa? Será que estudar, fazer todos os cursos que você conhece, ler todos os livros que existem, será que é isso que vai fazer de você um profissional excepcional? Ou será que é o seu amor? O amor que você tem por essa profissão, o amor que você tem pelo público que você vai atingir ou pelos objetivos dessa profissão? Então, pensa nisso com carinho, tá? Você não precisa saber todas as respostas para começar. Você não precisa estar perfeito para começar. Até porque isso é impossível. Então, confia em você. Confia na sua sabedoria nata, na sua alma, nessa essência perfeita que mora aí dentro de você. Isso é o mais importante. E claro, vai se dedicando, vai estudando, vai se atualizando, mas assim, no caminho. Não precisa fazer isso tudo antes. Tenha uma base para começar, mas só uma base, não a perfeição que você está idealizando. Combinado? E para as pessoas que desejam fazer algo para cuidar de outras, né? A maioria das pessoas que tem esse medo de, ai, eu preciso estar perfeito para poder começar, são pessoas que vão cuidar de outras, que seja com coach, terapeuta, nutricionista, professores. Então, a questão é, você não precisa ser perfeito para cuidar de uma outra pessoa. É o que eu falo para todo mundo, gente, o fato de eu ser terapeuta, de eu fazer os vídeos para vocês, onde vocês acham que eu arrumo todos esses temas? Hum? Claro que são vocês que me escrevem, que me pedem esses temas, mas por um acaso, vocês acham que na minha vida eu não experiencio tudo isso que eu trago para vocês? Vocês acham que eu sou um ser iluminado? Claro que não, né? Então, se eu fosse esperar me iluminar para poder ser terapeuta, olha o quanto que a gente ia estar perdendo, né? Que troca rica que eu tenho aqui com vocês todo santo dia, através do YouTube, do Cuco, do Facebook, dos atendimentos. Então, olha a riqueza que a gente pode perder se a gente ficar esperando, esperando, esperando esse momento ideal, não é mesmo? Então, uma coisa muito importante o melhor jeito de você cuidar das outras pessoas é cuidando de você. E o melhor jeito de você cuidar de você é cuidando de outras pessoas. E eu vejo isso na minha prática diária, às vezes é uma questão emocional, sei lá, que eu tenho há anos e anos e anos e deixei aquilo lá debaixo do tapete, não quero mexer nisso, não. Eu pego um cliente com, descrevo, tem vezes que eu tenho vontade de dar risada na cara da câmera, porque a pessoa começa a contar, 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 e eu falo, gente, essa pessoa leu aonde a história da minha vida? Então, ao mesmo tempo que eu estou curando essa pessoa, porque é claro que quando você vai cuidar do outro, você enxerga a situação de fora, então, quando eu curo essa pessoa, quando eu cuido dessa pessoa, na verdade eu não curo, na verdade eu cuido, e é essa pessoa mesmo ela que se cura, e aí eu vejo tudo aquilo, eu falo, gente, olha só, tudo que eu falei para ela, eu posso usar para mim, sem contar nos florais, né, vira e mexe, eu tenho uma amiga minha que a gente sempre brinca, eu falo para ela, quando você me vem com as suas histórias, eu já faço um floral para você e um para mim, porque é igual. Então, meus queridos, esquece essa história de que você tem que estar ideal, que você tem que estar perfeito, e que existe um momento mágico para que tudo isso aconteça. O momento mágico pode ser aqui e agora, e esse momento está dentro do seu coração, não fique esperando chegar o momento, nosso universo vai tocar, os anjos vão tocar e aí eu vou entrar no palco. Normalmente, não é assim que acontece, então, tira de você essa carga pesada, de que você precisa estar impecável para poder ajudar alguém ou exercer qualquer profissão que seja. Dependendo da profissão, é claro que você precisa de um conhecimento técnico e de uma base para poder executar, para poder fazer o que você tem que fazer, mas não a perfeição, não o expertise. Expertise vem com o tempo, é a experiência, então não adianta nada eu querer ser a melhor médica do mundo se eu nunca atendi um paciente na minha vida, isso vai vir com o tempo. Então, pensem nisso, tá bom? Lembra que cuidando dos outros, você cuida de você também. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A questão de não saber o que quer, né? Aconteceu com você já? Eu comigo já, que nem eu falei para vocês, teve um momento da minha vida que eu queria ser cabeleireira, que eu queria abrir um pet shop com uma amiga minha e que eu queria cuidar de cachorro, mas não aguentava, né, não consigo ir numa ONG e ver cachorro que eu já começo a chorar. Então, assim, o que que a Adriana queria da vida? Na verdade, tudo que eu queria já estava dentro de mim, né? Eu uni os meus estudos e a minha experiência como professora, como terapeuta e criei o Hoje Eu Me Sinto. E aí é que está, o que que está aí dentro de você? Quais são os escombros? Eu costumo falar muito essa questão dos escombros, né? Então, se você não sabe o que você quer da vida, tem tantas opções e você não sabe qual dessas opções escolher, escolhe o que está dentro do seu coração. E aí você me fala, Adriana, mas eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto. Então, se você não está conseguindo acessar o seu coração, é porque você tem um montão de crenças em forma de escombro aí em você. A gente costuma falar crenças limitantes, crenças negativas. Nesse caso, eu gosto de chamar de crenças escombros, porque é como se tivesse um monte, o prédio foi demolido e aí tem um monte de concreto e você precisa tirar todos esses concretos, essas paredes e tudo isso, tem que tirar um a um até você conseguir acessar o seu coração que está lá embaixo. Adriana, como que eu faço isso? Gente, existem infinitas possibilidades e se é da sua vida que a gente está falando e é do seu coração que a gente está falando, só você pode tirar esses escombros e só você pode fazer esse trajeto de chegar no caminho do seu coração. Você pode ter a ajuda de outras pessoas, de um terapeuta, de um coach, de um psicólogo, de um colega de profissão que possa ir te orientando com relação a questões profissionais da sua vida. Você pode ler, você pode assistir vídeo, você pode fazer um montão de coisa, mas a questão é, é uma viagem para dentro de si, é uma dedicação que você precisa ter consigo mesmo. O terapeuta, ele vai poder te ajudar, mas ele não vai poder resolver e viver a sua vida por você. Isso é algo que só você pode fazer. Então, se você está nesse momento que você não sabe por onde começar, que você não sabe o que você gosta de fazer, primeira coisa, acredita em você. Acredita que você não precisa estar perfeito em alguma coisa para poder começar. Normalmente, o que faz a gente não saber o que quer, não saber o que gosta, é porque a gente quer fazer mil coisas ao mesmo tempo e a gente fica desesperado só de pensar em tudo que precisa ser feito, né? Então, assim, eu tenho, sei lá, cinco anos de experiência como, sei lá, como fisioterapeuta, eu tenho mais cinco anos de experiência como escritora, e aí eu fiz um curso de jornalismo, e aí depois eu fiz um curso de massagem, e aí depois eu fiz um curso de manicure, e agora eu não sei mais o que eu quero, né? Muita gente faz isso e está tudo bem, isso tudo vai ser seu conhecimento para o resto da vida, ninguém vai te tirar. A questão é, o que que você sente vontade no fundo do seu coração? Aquele exercício básico, gente, de fechar os olhos e pensar, se eu pudesse escolher alguma coisa para fazer quando eu acordo, e não precisava nem ser paga por isso, o que seria? Se você tivesse sua conta bancária recheada, se pagar as contas não fosse uma preocupação para você, o que que você faria até de graça? ai Adriana, mas é uma coisa aí que não é profissão, não tem problema, coach de corpo e alma também não era uma profissão até eu inventar, então assim, o que que você pensa aí no seu coraçãozinho que ai, quando eu faço isso eu me sinto realizado, é o que? É fazer comida? É ver pessoas felizes? É pintar? É, sei lá, brincar de massinha? Pular corda? Vai pensando, pode não ser que a resposta esteja na primeira opção, mas vai juntando essas informações, meditação, eu passei para vocês, né, no meu site lá, hoje eu me sinto.com, tem um texto fresquinho aí sobre as questões da meditação, como que faz, como que não faz, tem um monte de vídeo aqui no canal, tem um monte de informação que eu deixo sobre meditação, a meditação faz com que a gente entre em contato com a gente mesmo, então silencia, vai tirando os escombros, vai deixando de depender da opinião e da aceitação das outras pessoas, tudo isso é escombro, né, a pressão da sociedade, a opinião das pessoas que a gente ama, os medos, as experiências frustradas, a falta de fé, tudo isso se torna escombro no nosso coração, até a gente chegar num momento que, eu não sei o que eu gosto, ah, mas eu não sei o que eu vou fazer, tem tantas possibilidades, mas eu não sei o que eu quero fazer da minha vida profissional, ou eu tentei um monte de coisa e nada deu certo, e aí, eu não quero mais nada, então, então é isso, meus queridos, cada uma dessas questões, desses medos e preocupações, eles tornam esses escombros, então, vamos tirando um por um, não precisa ter pressa, se a questão é financeira, é desesperadora, eu entendo muito bem sobre isso, vai fazendo o que você consegue, você não precisa necessariamente largar o seu emprego, largar a sua fonte de renda atual, para, ai meu Deus, eu vou ficar só meditando dentro da minha casa, se você puder, ótimo, faça isso, mas eu entendo que a maioria de nós não pode, não tem problema nenhum, vai arranjando tempo para se dedicar para você nos intervalos da sua vida, sim, é possível, porque a gente está falando da sua vida, da sua felicidade, da sua plenitude, e se você não consegue tirar cinco minutinhos do seu dia para se dedicar a si mesmo, a filosofar aí, a tirar cada um desses escombros para poder acessar o seu coração, e é só acessando o seu coração que você vai conseguir sair desse eu não sei o que eu quero e poder sentir, se a gente não sente, se a gente não se sente, hoje eu me sinto, a gente não vai mesmo saber o que a gente quer, então primeiro vamos tirar todos esses escombros que pertencem ao externo até a gente conseguir chegar no interno, combinado? Outra questão, e vai de encontro com a questão dos escombros, a gente não se preocupar com a opinião do outro, e aí é claro que a gente chega numa questão profunda, porque as pessoas que a gente ama são importantes para nós, a questão de se preocupar com a opinião do outro é algo natural para nós humanos, porque a gente, nós somos animais sociáveis, se sentir pertencente ao todo é uma coisa que a gente precisa executar, a gente precisa se sentir pertencente à nossa comunidade, a gente precisa se sentir útil, amado, valorizado, então não é à toa que a gente se preocupa com a opinião dos outros, só que pensa numa questão, aquilo que a gente falou hoje aqui no começo, se a gente está muito preocupado com o outro, se a gente não consegue acessar o nosso coração, está muito difícil e a gente não vai conseguir agradar todas as pessoas, é impossível, nós somos únicos, se eu tenho um gosto e você tem outro gosto, como que o meu certo vai ser certo para você? Como que o meu errado vai ser errado para você? Essa questão de certo e errado, né gente, é muito difícil, a gente tem mania de colocar tudo dentro de caixinhas, vamos parar com essa mania, porque não dá certo, enquanto você tentar ser perfeito, enquanto você tentar perder todos os medos para só depois de estar 100% seguro, começar a fazer alguma coisa, enquanto a opinião do outro for fundamental para você subir no palco, você não vai começar, é nunca, a questão da gente não agradar uma outra pessoa, não significa que tem algo de errado com você, e também não significa que tem algo de errado com a outra pessoa, simplesmente são indivíduos diferentes, com gostos diferentes, com visões de vida e percepções e experiências diferentes, então não adianta nada, é a mesma coisa que eu aqui falando em português e uma pessoa que está no Japão, que é japonês, que só fala japonês, acessar os meus vídeos e olhar para minha cara, ela não vai entender nada do que eu estou falando, por quê? Porque eu estou errada e ela acerta ou vice e versa? Não, simplesmente porque vivemos em mundos, em corpos, em individualidades diferentes, então meus queridos, a questão dessa necessidade de agradar todo mundo, de ser 100% aceito e valorizado, é a maior ilusão da nossa vida, é claro que o nosso ego fica machucado quando a gente recebe crítica, quem gosta, né gente, ninguém gosta de receber crítica, mas isso não pode ser uma paralisia, isso não pode ser motivo para que a gente não dê os passos que a gente precisa dar para a nossa felicidade, a gente não está falando de 100% de aceitação para o outro, eu estou falando de mim, a sua vida profissional, ela precisa fazer sentido para você, ela só vai fazer sentido para o mundo se ela fizer sentido para você, mesmo aquelas pessoas que, sei lá, vivem num mundo meio que, ah, um monte de, quantas e quantas vezes a gente pega um artista, né, ou uma pessoa mais pública, né, claro que existe em todas as áreas, mas as pessoas públicas a gente fica sabendo, que a gente descobre que a pessoa só fez aquilo por dinheiro e enganou um montão de gente, a gente se pergunta, nossa Adriana, por que aquela pessoa lá fez sucesso então? Porque ela acreditou nela mesma, e as pessoas que estavam vibrando mais ou menos a mesma coisa, acessaram aquilo e em um certo momento aquilo lá fez sentido, mas aos poucos a gente vai atirando os escombros externos também e percebendo que tinha lá, né, um lobinho em pele de cordeiro, mas a questão nem é essa, meus queridos, o que eu estou querendo dizer é que você tem o seu sucesso garantido, se aquilo que você está fazendo faz o seu coração vibrar, ai, mas Adriana, será que o meu público vai gostar? Será que as pessoas que eu quero atingir, eu vou conseguir atingir esse público? Você está fazendo com o coração? Você está fazendo para agradar você? Se você está fazendo para agradar você, vai com tudo. Por que que muita gente, graças a Deus, me escreve falando, ai, Adriana, eu fiquei tão feliz com o vídeo, nossa, eu mudei tanta coisa depois que eu acessei seus vídeos, e para mim, gente, de verdade, não tem nada mais gratificante nesse mundo, mas por que que eu consigo acessar o seu coração, se for esse o caso? Porque eu estou falando com a minha alma, eu estou falando para mim, em primeiro lugar, por isso que eu brinquei, eu falei, gente, de onde vocês acham que eu tiro todos esses temas? Não é só tema que vocês me pedem, pode ter uma pessoa que fale para mim, ai, Adriana, fala sobre a fabricação de almofada verde, ok? Se para mim não faz o menor sentido saber como que foi fabricada uma almofada verde, eu não vou fazer esse vídeo, porque não vai fazer sentido, eu vou fazer aquilo lá da boca para fora e o resultado vai ser péssimo. Então, da onde vêm esses temas? Pode ser da inspiração de vocês, mas com certeza são conflitos internos meus também, que ou eu já resolvi, ou eu estou em vias de. Quando eu falo de um assunto, não significa que eu seja experte nele, mas eu estou lá, falando com todo o meu coração, claro, com intuições que a gente nem sabe da onde vêm, eu confio muito, muito, muito nos meus queridos amparadores espirituais, mas eu confio no meu eu superior também, e eu sei que ensinando é o momento que eu mais aprendo, e é o momento que eu mais me curo. Então, meus queridos, para que você tenha sucesso profissional, a opinião do outro, ela não pode ser uma questão, porque senão você vai ficar paralisado, é inevitável, gente, não tem como, a gente não vai agradar todo mundo. Então, para você ter sucesso profissional, você precisa se agradar, 100% você precisa se agradar, você precisa estar feliz fazendo aquilo. Quando eu falo feliz, gente, não é pulando de felicidade o tempo todo, tá? Tem partes do trabalho, de qualquer trabalho que é chato, mas a questão é a essência daquele trabalho, a essência do que você está servindo, isso precisa fazer sentido para o seu coração, porque se não estiver te agradando, não vai agradar o outro, é matemático, gente, é energético, isso se sente, tá? Deixe-me ver o que mais, a última questão, são duas últimas questões que eu queria trazer para vocês, que independente se hoje você pensa, Adriana, mas sei lá, eu tenho 30 anos de experiência como advogada, e agora eu quero fazer brigadeiro para vender, e aí, o que eu faço com todos os meus diplomas, meus títulos, minha experiência, meu status profissional? Gente, como que a gente faz? Desapegando. Não dá para a gente ter uma vida profissional feliz se a gente tiver qualquer tipo de apego ou medo nesse sentido, tá? Ai, Adriana, mas eu já fiz 10 cursos diferentes, eu não sou uma pessoa que é levada a sério. Claro que você é, desde que você se veja como uma pessoa que deve ser levada a sério, não esperar que o outro veja assim, né? Então, assim, tanto faz se você estudou um monte de outra coisa e hoje aquilo que faz o seu coração vibrar é diferente disso tudo. Ai, Adriana, eu devia ter, sei lá, feito curso de doceira então quando eu tinha 20 anos. Claro que não, com certeza absoluta, toda a sua experiência como advogada, todos os seus estudos, em algum momento ele vai servir para a sua vida profissional, pode ter certeza disso. Durante muito tempo, gente, eu me arrependi de ter feito pedagogia, eu achava que eu tinha que ter feito psicologia e aqui no Canadá eu até me inscrevi, eu comecei a faculdade de psicologia, eu fiz um trimestre e Deus do céu, não é para mim. Com certeza, tem muita coisa interessante na psicologia, nossa senhora, eu adoro psicologia em várias instâncias, mas a questão é, para mim, não tinha nada a ver, ser terapeuta holística é olhar para o indivíduo, a psicologia, olhar para o problema, para o distúrbio, e não é aquilo que eu acredito. Então, assim, não para exercer o meu trabalho como terapeuta holística, é claro, mas a questão é, a gente não pode se arrepender dos estudos que a gente fez, das experiências, nada é tempo perdido, tudo que a gente estuda, tudo que a gente vivencia é um arquivinho, em algum momento você vai precisar desse arquivinho, tá? Então, não fica pensando, ai, que arrependimento, eu deveria ter estudado outra coisa, não, tudo o que você estudou, tudo o que você vivenciou foi fundamental para que você chegasse onde você está hoje, tá? Tudo está perfeito do jeitinho que está, e não esqueça, as coisas são mutáveis, né? Então, provavelmente, se em algum momento você pensar que, ai, mas aí, eu vou começar esse negócio hoje, e aí se amanhã eu resolver mudar de ideia, se amanhã você resolver mudar de ideia, que maravilhoso, né? Porque significa que você adquiriu mais uma capacidade, a gente não está aqui para excluir, a gente está aqui para incluir as nossas sabedorias, então, não fica preocupado de, ai, mas agora eu decidi que eu vou fazer, você costureira, ai, mas droga, eu já mudei de opinião dez vezes, será que é a última vez? Por que que isso deveria ser uma preocupação? Se é a última, se é a penúltima, se você vai mudar de profissão mais dez vezes ainda, qual é o problema? Não tem problema nenhum, você é livre, nós somos energia, nós somos mutáveis, todos os dias a gente aprende uma coisa nova, exigir essa constância, principalmente na vida profissional, nos nossos dons e tudo mais, gente, nossos dons, os nossos dons, eles são mutáveis, de acordo com as nossas experiências de vida, com as nossas escolhas, vamos tentar tirar da nossa cabecinha essa filosofia mais cartesiana, que ai eu vim, essa é minha missão de vida, e ai eu preciso ser assim, porque está no meu destino, ok, a gente acredita no que quiser, tem gente que acredita em destino, tem gente que não, mas a questão é, independente de existir um destino, ou não, são as suas emoções que te guiam, então talvez você traçou um plano lá, mas e aí se você chegou no meio do caminho e o plano não faz mais sentido, você não gosta mais dele, para que você vai continuar? Para que você vai manter o sofrimento na sua vida? Depois a gente reclama que a vida é difícil, claro que a vida é difícil, nós somos os primeiros a escolher o caminho do sofrimento, só para dizer que somos uma pessoa de palavra, só para fazer até o fim aquilo que eu me comprometi, você precisa se comprometer com as suas emoções, com aquilo que você está sentindo no momento presente, o seu GPS interno é o seu coração, se você chegou lá num momento da sua vida que aquilo fez sentido até ontem, mas hoje não faz mais, para que você vai se torturar? Qual que é o preço disso? Qual que é o recebimento disso? Não faz muito sentido, né? Então, escolha outro trajeto de acordo com o que o seu coração te pedir, não tem o menor problema se você vai trocar de profissão 200 vezes na sua vida, o que importa é que você esteja feliz e fazendo aquilo de todo o coração. E o mais importante, na maioria das vezes a gente não dá continuidade aos nossos sonhos, né? A gente não consegue dar nem o primeiro passo muitas vezes, nem saber aquilo que a gente deseja fazer por medo. Eu vou te dar uma sugestão. Eu falo aqui sempre, sempre, sempre para vocês que nós somos amor, que o mundo todo ele é feito de amor, que amor é o que cria, né? Todas as coisas e o medo, na verdade, o medo está lá, ele faz parte aí de toda a nossa história, de todas as nossas experiências, mas o medo não é maior do que o amor. Então, que tal você trocar o seu medo por fé? A fé, gente, tem aqui, né, vários vídeos que eu falo sobre essa questão da fé. A fé não é um botãozinho que a gente aperta. A fé, por mais que o universo esteja o tempo todo te provando que ele está lá para te apoiar, para suportar as suas necessidades e os seus desejos, os seus sonhos, ainda assim, a gente tem dificuldade de acreditar. E não tem problema nenhum. Mas a questão é, você não tem que esperar as provas. As provas acontecem para você todos os dias e ainda assim você escolhe não acreditar, não é verdade? Então, a questão não é esperar. Ai, onde que está o botãozinho da minha fé? Que eu aperto e sinto fé. Ou, o que que precisa acontecer para Deus descer aqui na Terra e falar para mim que, olha, eu existo, viu? Você pode acreditar em mim. Ou, se você não acredita em Deus, que seja as forças da natureza, né? É simples. É só a gente se permitir sentir. É só a gente escolher acreditar. A gente não vive as nossas próprias leis? A gente não vive aquilo que a gente acredita? A gente não vive as nossas próprias crenças? Então, a fé é uma questão de escolha. Tudo aquilo que a gente sente, um dia foi uma escolha. Nem tudo nasce naturalmente. Algumas coisas a gente precisa dar uma cutucadinha mesmo. E se no seu caso você está com muito medo, troca o medo pela fé, pela entrega, pela decisão de dar crédito para você mesmo, para o mundo, para as possibilidades. Isso, gente, é uma escolha. E é uma escolha que só você pode fazer. Você pode estar o profissional mais bem preparado do mundo. Ainda assim, você vai sentir um friozinho na barriga na hora de começar. E está tudo bem. isso só é um sinal do seu corpo requerendo um pouquinho mais de atenção. É só isso. Mas, se o medo te paralisar, troca ele por fé. É a fé que vai te mostrar que tudo é possível. E se você não conseguir trocar o medo por fé, escolha tentar exercer a fé na sua vida. Escolha acreditar em você. Escolha se colocar como prioridade em vez de querer ser perfeito para agradar todo mundo. seja perfeito para agradar você e você vai perceber que as suas imperfeições elas fazem parte do pacote e elas completam exatamente o que precisa ser completado e preenchido aí na sua felicidade da vida profissional. Combinado, queridos? Bom, quase uma hora aqui falando para vocês, né? Agradeço imensamente a sua presença. Eu desejo do fundo do meu coração que você se liberte de qualquer escombro emocional, de qualquer crença limitante te dizendo que não é possível e que é muito difícil acessar as coisas que você gosta ou que você não gosta, que você está muito longe do seu sucesso e de tudo aquilo que você vê nos outros e admira e queria um pouquinho para você também. Tira tudo isso que está em excesso. Tudo, tudo, tudo que está em excesso está te atrapalhando. Qual que é o primeiro passo que você pode dar hoje? o primeiro passo? Mesmo que você esteja numa vida profissional infeliz, que você ainda acha, né? Que está muito longe do seu sucesso, eu te prometo você já está no seu sucesso aqui agora. Se você está vendo esse vídeo é porque o seu coração te trouxe aqui. Se o seu coração te trouxe aqui, ele acredita em você e ele está tentando puxar você para acreditar também. Acredita em você. Dá um passo por vez. Se você se preocupar com todo o trajeto que você tem que fazer para chegar em um objetivo, qualquer um de nós vai ficar infeliz e desesperado. Você não vai ter um trajeto para chegar em um objetivo. O objetivo é o trajeto. A alegria e a felicidade profissional está em cada passo do trajeto. o passo de cuidar de você para tirar esses escombros. O passo de chegar até o seu coração. O passo de acessar suas sensações. O passo de descobrir uma coisinha que você gosta que você nem sabia. O passo de tentar fazer aquilo virar uma profissão. O passo de perceber que talvez você já ame a sua profissão. Só precisa de alguns ajustes. O passo de começar a ver os primeiros frutos. O passo de errar de escorregar de se frustrar mostra que você está tentando mostra que você é incrível mostra que muitas e muitas e muitas pessoas precisam da sua luz. Não fique esperando o mundo está precisando de você. Combinado? Então é isso meus queridos do fundo do meu coração. Eu espero que você fique cada vez melhor com relação a quem você é e com relação a sua vida profissional também é muito gostoso a gente fazer o que a gente ama mesmo que a gente olhe para trás e lembre de tantos desesperos de quanto a gente achou que era impossível e eu lembro desse desespero mas hoje a gratidão enfim ela está no lugar de todo esse medo que eu senti durante boa parte da minha vida graças a vocês gratidão 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 do fundo do meu coração de verdade família hoje eu me sinto um beijo enorme se você gostou desse vídeo dá um joinha compartilha esse vídeo com quem você sente no seu coração que pode precisar de ajuda e se inscreve aqui no canal assim cada vídeo novo que eu preparar vocês recebem uma notificação quer conversar um pouco mais comigo aqui no canal no meu site tem todos os meus contatos mas aqui vai o meu e-mail para você contato arroba hoje eu me sinto ponto com um beijo enorme e até a próxima até a próxima